Bom pessoal, vamos agora ao último conceito útil, separado aqui, que é como eu troco informações entre os componentes do meu formular. Eu vou fazer um exemplo um pouco mais simples aqui e depois nos exercícios nós voltaremos e faremos novamente, exercitaremos todos esses conceitos que nós vimos até aqui com um grau de complexidade um pouco maior. Mas só para explicar a ideia, eu vou fazer o seguinte, qual que é uma situação aqui em que eu queira trocar informações entre o formulário e uma tabela, assim como nós fizemos aqui no vídeo anterior, no exemplo do vídeo anterior, que eu chego aqui, eu coloco um nome, gera, gera, arroba gmail.com, essas informações aqui estão sendo armazenadas em um estado, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui estão no mesmo componente, então uma parte de uma tabela, uma parte, desculpa do formulário, uma parte da tabela, eu atualizo o estado, coloco um elemento novo no meu estado, que chama lista, e esse dado vem aqui para baixo, então só para a gente ver isso em termos de código, né? Então eu tenho aqui uma lista, elementos, e eu tenho todo o código aqui do formulário e da minha tabela aqui presente dentro da lista. Então fica fácil, né, entre aspas, trocar informações entre eles, porque eles enxergam aqui o mesmo estado, tá? Só que agora eu quero colocar uma situação um pouquinho diferente, vamos supor que eu estou desenvolvendo aqui minha aplicação React, considerando todos os bons princípios do React e da engenharia de software, e vou fazer um componente só para a minha tabela, um componente aqui só para a tabela, um componente aqui só, estou confundindo tabela com formulário toda hora, um componente só para o meu formulário e um componente só para a minha tabela, e aí a hora que eu clicar no submeter do formulário, essas informações que estão aqui no formulário, elas têm que vir aqui e parar aqui na minha tabela. Vamos começar a colocar esses componentes, então ver como nós podemos juntá-los, tá? Então, para começar eu vou criar uma nova pastinha aqui, eu vou chamar de troca de informações, dentro dessa troca de informações eu vou colocar aqui o formulário .jsx e vou colocar um outro componente também, que vai ser a minha tabela .jsx, então no arquivo tabela .jsx, e para facilitar eu vou deixar os componentezinhos criados aqui, tabela, vamos dar o import, import component from react, e vou copiar esse código aqui que eu solteiro a parte da tabela, então, vamos jogar aqui para o formulário, então no lugar da tabela vai entrar o meu formulário. E nesses returns aqui de ambos, eu vou simplesmente pegar aquele exercício que a gente fez anteriormente, que era a lista de elementos, que eu tinha lá uma tabela e os elementos da minha tabela, e vou jogar aqui para os respectivos componentes aqui. Então, primeiro, vamos abrir esse lista de componentes, eu vou pegar só a parte do formulário, vou jogar aqui para o render do meu formulário, então. Opa, passou um pouquinho. Temos o formulário. A mesma coisa eu vou fazer para a tabela, então vamos colocar aquela estrutura básica da tabela, percebe que aqui está o thisStateLins, né? Vou deixar vazio por enquanto. Então, vamos lá. Está aqui, no lugar desse thisStateLinhas, eu não vou colocar nada, por enquanto. E vou criar um outro componente aqui, que eu vou colocar os dois dentro dele. Então, vou chamar de aplicação.jsx. Dentro dessa aplicação, nós vamos aqui colocar, opa, fecha a mão assim, vou sair com o cursor sem querer, Aplicacão. Aqui vai ser a minha Aplicacão. Vou dar o import do meu componente, então, m, rc, vou importar o componente, vou importar tanto o formulário quanto a tabela, então import formulário, vou dar aqui o import na minha tabela, e vou colocar esses dois carinhas aqui, e para isso eu vou usar um fragment aqui, aqui dentro, para colocar os dois juntos aqui na mesma renderização. Então, primeiro vem o meu, opa, formulário, e depois vem a minha tabela. Ok, ambos, né, obviamente, que eu importei o fragment, não coloquei aqui, né, fragment, opa, fragment. Vou pôr um negocinho aqui, eles estão aqui, e eu vou importar essa aplicação aqui no meu index.js. Então, importe a aplicação from, barra, components, barra, nós estamos agora no troca de informações, barra, aplicação. E aqui dentro vem a minha aplicação, certo? Salvei, vamos atualizar aqui a minha página, está funcionando, certo? A página normalzinha, porém, se eu clicar nesse submeter, opa, opa, se eu clicar nesse submeter, que inclusive ele deu essa opção aqui, porque a minha submissão, está aquela submissão padrão, né, ele submeteu os dados do meu formulário, que eu não programei o onclick dentro do meu componente, tá, portanto ele faz aquela submissão padrão, submeteu o meu formulário e não atualizou a minha tabela, né, uma porque se, vamos supor que eu estou atualizando o state, tem uma lista de estados aqui, essa é a minha tabela, não está chegando a minha lista que está dentro do estados aqui dessa tabela. Então, o que eu vou fazer para permitir esta comunicação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Esse componente, essa aplicação, tá, é o componente que faz, que enxerga os dois, certo? Portanto, se eu quero trocar informações entre esses dois, está aqui um bom lugar para eu colocar essa troca de informação. Então, as informações que eu quero, eu vou ancorar nessa parte aqui da minha aplicação, beleza? Beleza. Bom, ponto número um, eu preciso de um estado, tá, que vai ser atualizado, tá, e eu preciso de uma função que vai atualizar esse estado aqui. Basicamente, ó, eu vou pegar aquilo que eu tinha no meu formulário, opa, na minha lista de componentes, aqui, que é o initial state, certo? Vou jogar aqui para a minha aplicação, vai ficar bastante parecido com o que eu tinha anteriormente, tá? Só vai mudar a lógica da troca de informações aqui. Ainda na minha lista de componentes, nós tínhamos a função atualizar e submeter dados, tá, eu vou precisar disso porque eu atualizar dados, atualiza o meu estado, submeter dados atualista, atualiza a lista, né, com os elementos aqui da tabela. Vou colocar essas duas informações aqui dentro, então. Elas estão aqui. E mais uma coisa, tá, eu vou colocar os binds aqui, que eu tenho aqui dentro, e a inicialização do meu estado. Também vou copiar de lá. Então, eu vou vir aqui, vou copiar toda essa parte, e vou colocar aqui dentro da minha aplicação. Então, até aqui está muito parecido com o que a gente fez, só que em vez da atualização estar ocorrendo, vamos dizer assim, dentro de um elemento, dentro do componente, a tabela e o formulário estarem ali dentro daquele elemento, tem um componente à parte para cada um dos dois. Beleza? Ponto número um. Ah, faltou importar o linha tabela aqui, né, que eu estou usando o componente. Então, import linha tabela está aqui agora, porque nessa parte aqui, ó, eu estou dando um puxezinho no linha da tabela. Legal. Só que eu preciso, de alguma forma, na hora que o usuário digite alguma coisa aqui dentro deste formulário, que esse valor, tá, seja atualizado, o valor desse meu estado, que tem o nome e-mail, seja atualizado. Hum, será que dá para fazer isso? Ora, de acordo com os princípios da programação funcional, é perfeitamente possível fazer isso daqui. Como? Primeira coisa que eu vou fazer nesse formulário, tá, eu vou passar para ele um campo nome, e de onde que vai vir esse nome? Do disprops. Opa, disprops não, né, porque ele é dispstate.nome, tá? O nome do meu formulário vai vir, portanto, desse estado que está aqui. Estou passando isso via propriedades, certo? E o e-mail, a mesma coisa, vai vir da onde? Do dispstate.email. Beleza? Então, só para a gente ver isto daqui, ou já deixar uma primeira versão funcional, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá no meu formulário, tá? Então, ao invés de apontar agora para o dispstate.email, ó, eu não tenho estado aqui, vou até tirar esse estado daqui, vou até tirar meu construtor daqui. Ao invés de apontar para o nome, eu vou apontar para o props. A mesma coisa aqui. Ao invés de apontar para o nome, não. Ao invés de apontar para o state, né? Eu vou apontar para o disprops.nome, disprops.email. Então, ou seja, aquele nome e-mail que eu estou recebendo via argumento, via parâmetro, via propriedades, eu vou deixar ele aqui. Só para a gente ver novamente isso funcionando, ó, lá na minha aplicação, no meu estado inicial, eu vou chamar de nome, teste, e aqui o e-mail, teste, arroba teste. Só para saber se esses dados estão chegando lá. Então, vamos aqui, ó, teste e teste, arroba teste. Então, esses dados aqui, eles estão chegando lá. Está dando aquele probleminha do region, né? Nós já vamos resolver este carinha aqui. Beleza? Então, o que eu estou atualizando aqui, no meu formulário, aqui na minha aplicação, está chegando aqui no meu formulário componente. Olha, isso não tem nada de novo até aqui. Porém, né? Se eu tentar atualizar esse componente, ó, não vai funcionar. Por quê? Porque o valor está vindo do estado, em nenhum momento o meu formulário atualiza esse estado aqui, tá? Não atualiza esse e-state aqui na minha classe, certo? E, portanto, não terá o seu próprio valor atualizado. Então, eu vou resolver da seguinte forma, tá? Eu vou pegar uma propriedade dele que eu vou chamar de atualizar dados só para facilitar. Então, atualizar dados vai ser igual a quem? Ao meu desatualizar dados. Portanto, agora vai chegar uma propriedade lá para o meu formulário que chama atualizar dados. E no meu formulário, né? Vamos ver aqui, ó, eu já tenho um on-change programado, só que é desatualizar dados, porque antigamente a gente tinha esse atualizar dados dentro do próprio componente que eu tinha o formulário. Agora, esse atualizar dados está vindo via props. Então, vai ficar props atualizar dados e aqui vai ficar props atualizar dados. Ou seja, a hora que eu der um on-change, a hora que eu digitar alguma coisa, ele vai chamar disprop atualizar dados. Quem que é o disprop atualizar dados? Está aqui, ó. Está aqui na minha classe aplicação, certo? Ele vai atualizar o estado da minha aplicação. Vamos ver se já funciona? Vamos abrir aqui. Dei um F5 na tela. Coloquei teste, ó. Estou digitando, ele está atualizando. Estou digitando, ele está atualizando. Legal. Já temos essa atualização. Só que, a hora que eu clicar aqui no meu botão submeter, ele tem que pegar e chamar este submeter que está aqui para atualizar as linhas do meu estado com o push. E a lógica vai ser a mesma. Então, eu vou pegar este submeter dados. Eu vou passar ele para o meu formulário. Então, submeter dados. Deixa eu dar um altz aqui. Vai ser igual ao meu dis, submeter dados. E olha só, dentro do meu formulário, eu vou colocar dis, props, submeter dados. Legal. Só para a gente ver que isso está funcionando, eu vou aqui na minha aplicação, eu vou colocar um alerta. Então, submeter dados. Fez tudo isso daqui bonitinho. Colocar um alert. Colocar um uhul. Só para a gente ver. Vai criar a aplicação, submeter. Uhul. Está chamando, ou melhor, este botão aqui, ele está chamando o submeter dados da minha aplicação. Certo? Beleza. Aproveitando, né? Vamos tirar estes carinhas daqui. E agora, vamos para um grande finale aqui. Eu preciso agora, de alguma forma, que a minha linha tabela, ela enxergue quem? Ela enxergue o meu dis, state, linhas. Vou chegar ao seguinte, ó. Linhas, faça a via propriedade, ser igual a dis, state, linhas. Bom, vou abrir minha tabelinha. Eu preciso colocar isso em algum lugar, tá? Se eu passei ali via propriedade, aquilo que eu estou passando como propriedade vai vir do dis, prop, linhas. Ou seja, essa parte do corpo da minha tabela aponta para esse prop, linhas. E onde que está esse prop, linhas? Vamos na aplicação. É o estado da minha aplicação, que está aqui, que está sendo atualizado por esse submeter dados. Esse submeter dados, ele é chamado onde? No outro componente. Está aqui no formulário. Então, esse formulário, ele chama esse submeter dados aqui, que está atualizando a nossa tabelinha bonitinha. E o que acontece na hora que eu dou um set state aqui? Eu estou atualizando o nome, eu estou atualizando o e-mail, eu estou atualizando o contador. Perceba que esses caras aqui, as linhas, nome, e-mail, contador, perceba que linhas, nome, e-mail, eles são referências aqui de propriedades do nome, ó, dis, state, e-mail. E aqui, ó, meu linhas, dis, state, e linhas. E só para fazer o grande final, aqui para fechar, vamos pegar aquela primeira figurinha do 5 de vida que eu tinha colocado, em que o render, ele é chamado após eu definir novas propriedades. hora que eu estou fazendo a atualização do meu estado, vamos lá, ó, hora que eu estou fazendo essa atualização do meu estado, as propriedades apontam para o meu estado. Atualizando o estado, eu estou definindo novas propriedades. Definindo novas propriedades, o que vai acontecer? O render vai ser chamado. Portanto, ao atualizar o meu estado de linhas, como linhas é uma propriedade da minha tabela, ela vai ser atualizada também, porque o render aqui da tabela vai ser atualizado, porque eu fiz uma atualização de propriedades. Olha que legal, como trocar informações entre diferentes componentes. Vamos lá agora, vamos abrir aqui, vou até dar um F5 para vocês verem que está tudo atualizado e bonitinho. Rafael, teste, arroba IG, submeti, uhul, porque está o nosso alerta, Rafael, arroba IG está parando aqui, tá? Vou colocar um outro aqui só para vocês verem. Teste, Teste, arroba Teste, submeti, uhul, está aparecendo aqui também. Beleza? Então, estamos trocando informações entre elementos, na verdade, pelas propriedades desses elementos. Só que essas propriedades estão apontando para um estado, estão apontando para estado, e ao atualizar este estado, eu acabo também atualizando as informações dos componentes que apontam para esse estado. Entendido? Então é isso, e até mais.